Neste vídeo vamos falar sobre Cuca, tem uma informação importantíssima. Vamos falar também sobre Gustavo Scarpa, interesse do Fluminense. E por fim, vamos falar sobre Everson, tem uma notícia quente sobre o goleiro atleticano. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, deixa aquele like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito e bora bater aquela meta, né? 1.500 likes é a meta para esse vídeo. Tamo junto? Deixa eu falar para vocês antes da primeira notícia, do Instituto Céspedes, olha só gente. Transplante capilar é no Instituto Céspedes, tá bom? Calvície tem solução, então se você estiver pensando em fazer um transplante capilar, não faça em outro lugar. Instituto Céspedes, você conhece, já sabe do resultado, da qualidade, então aproveite, eu vou fazer nesta quarta-feira, vou fazer transplante, meu transplante capilar e de barba também, lá no Instituto Céspedes. Link na descrição do vídeo, não perde essa oportunidade. Vamos lá, vamos começar falando sobre Everson. Tá na tela aí a informação do Tanaka, ó. Dei mais um check agora e a informação passada aqui se mantém. Até o momento o Atlético não recebeu nenhuma proposta oficial do Bahia pelo Everson. Sigo com a informação que ele irá permanecer aqui. Inclusive, ele trouxe uma outra notícia interessante, ó. Mais sobre Everson. Nesse final de semana o goleiro irá renovar seus votos com a esposa em São Paulo em uma comemoração reservada a amigos mais próximos. Inclusive, Everson já comunicou a vários destes amigos que irá permanecer em BH, onde ele e a esposa estão ambientados. Tá aí, então, a informação. O Betinho Marques também trouxe informação com relação ao Everson, de que ele deverá mesmo permanecer, né. O Tanaka trouxe em primeira mão alguns dias atrás, até porque a notícia que vem circulando em alguns jornalistas é que o Bahia iria forte, estaria fazendo uma proposta, que fez uma proposta para o Atlético de 3 milhões de euros, que fez uma proposta para o Everson para ele receber um milhão lá no Bahia. Mas a notícia de hoje é que o Bahia já está interessado no goleiro John, do Botafogo. Então, o próprio Tanaka já trouxe essa informação alguns dias atrás, que o Bahia estaria já olhando outros goleiros no mercado. E tá aí agora, saiu a notícia hoje, que o Bahia já está buscando outros goleiros mesmo, um deles, o goleiro John, titular do Botafogo. Então, tá aí a informação. Everson deverá mesmo ficar no galo. O que você acha sobre isso? Deixe nos comentários a sua opinião. Todo mundo agora deixando aquele like no vídeo. Se você não curtiu ainda, curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Nós vamos falar agora sobre Gustavo Scarpa. Vamos falar sobre o Scarpa? Por quê? Tem aí uma notícia com relação ao Gustavo Scarpa. Vou até pegar o transfer market dele. Porque o Scarpa agora tem o interesse do Fluminense. E o jogador deixou claro que ele pode sim deixar o Atlético, deixou o futuro dele em aberto. Então, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, tá na tela pra você. Limpa nome SA. Tá com o nome sujo, sem crédito no mercado. Gente, limpa seu nome agora mesmo. Mas aproveite, porque tá em promoção. E essa promoção vai acabar. Então, se você tá com o nome sujo na SPC, Serasa. Olha só, com a limpa nome SA, você vai limpar seu nome, blindar seu CPF por um ano. Aumentar o seu score e tudo com garantia em contrato dentro da lei de forma legal. Não tem erro, gente. É 100% tranquilo. Então, aproveite, limpa nome SA com promoção. Pra você, promoção de Natal. Não perde a sua oportunidade de limpar o seu nome com a limpa nome SA. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos trazer agora informação com relação ao Scarpa. O Scarpa, após a última partida do Galo, né? Diante aí do Atlético Paranaense. Ele disse que o futuro dele está em aberto. Aquelas respostas. O próprio Aranda também deu essa resposta de um futuro aberto. Muitas coisas podem acontecer, né? Enfim. Não quis cravar que ele permanece no Galo pro ano que vem. Talvez não estando, não tem, talvez um desejo tão grande assim de permanecer. Não sei. Mas ele não cravou e deixou o seu futuro em aberto. E aí, hoje, surgiu essa notícia. Tá aí, ó. Mano Menezes sinaliza ao Fluminense a contratação de Gustavo Scarpa. O treinador gosta do futebol do jogador e sinalizou à diretoria que gostaria de contar com ele no elenco para 2025. Não há negociação ou proposta. Tá aí, informação do Quintela, do canal Resenha Tricolor. Então, tá aí o Scarpa, que, como eu disse, não quis cravar a sua permanência no Galo. Ele tem contrato com o Atlético, ó. Essa é a questão. Até dezembro de 2027. Então, ele tem um contrato longo, 30 anos de idade, né? Tem um contrato muito bom com o Atlético. Avaliado em 8 milhões de euros. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver aqui o John Arias. Vamos ver o John Arias aqui. Ele tá avaliado em quanto? Vamos olhar aqui, ó. Tá aqui o John Arias, ó. É, o dobro. Eu não sabia. Mas tá aí. Avaliado no dobro. 16 milhões de euros. Tem 27 anos. Né? Contrato até junho de 2026. Contrato mais curto. Mas aí, no contrato, né? Um tempo bom. A questão é a seguinte. Eu até iria, mas não vou mais. Por um motivo óbvio, né? É... Falar por que o Atlético, já que o Mano Menezes tem interesse no Scarpa, por que o Atlético não tenta um bem bolado com o Fluminense com relação a Arias? Obviamente que o Atlético ia ter, né? Isso aí é óbvio. Ia ter que voltar um valor aí, um valor bom. Alguns bons milhões de euros aí. Mas, quem sabe, né? O Arias quer deixar o Fluminense. Mas ele até que tem... Ele quer ir pra Europa. Mas o Cruzeiro, por exemplo, já tá em cima. Outros times aí estão em cima. Estão analisando, né? Porque ele tá querendo deixar o Fluminense. Então, de qualquer forma, tá aí, né? É uma... É uma... Eu acho praticamente impossível também, né? O Atlético contratar o John Arias, porque ele é muito caro. O Fluminense tá pedindo aí, acima de 10 milhões de euros nele. Mas o Scarpa seria uma moeda de troca muito valiosa, né? Quem sabe? Jogando até pela mesma faixa de campo ali pela direita. Eu prefiro Arias. Eu prefiro Arias. Mas eu acho que isso aí, infelizmente, vai acontecer. De qualquer forma, o Scarpa, né? O Fluminense tem interesse. Tá aí, é só interesse. Também não tem nada. Tem proposta. É o mano que tá querendo. Você acha que o Scarpa é imprescindível pro ano que vem ou não? A minha resposta, não. Por um motivo muito simples. Lembrando, é um dos principais jogadores do Atlético. Se ele sair, tem que trazer um cara acima da média. Mas é um cara que parece que, sabe? É toda hora discutindo com algum jogador. Não se mostrou aquele cara feliz aqui. Entrevista elogiando outros lugares. E aqui meio que depreciando. Então, parece que ele não ficou muito feliz aqui no Galo, não. E se isso for verdade, é por mim. Um abraço. Surgindo uma boa proposta pra mim. Tchau e benção. Mas, enfim, tá aí. O que você acha? O Fluminense tem algum outro jogador que você acha que seria uma boa e uma troca com relação ao Scarpa? Comenta aí. Deixe nos comentários. Tem algum aqui que eu não tô lembrando. O que seria uma boa? Comenta aí. Vamos lá. Vamos falar sobre o Cuca pra gente finalizar o vídeo. Nós vamos falar sobre o Cuca. Só antes aqui, pessoal. Deixa eu falar pra você da Frutos de Goiás. Venha ser um licenciado da Frutos de Goiás em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. É uma ótima oportunidade de empreender e ganhar dinheiro, viu, meu amigo? É. Frutos de Goiás é espetacular. Você vai contar com os melhores sorvetes, picolé e açaí do Brasil. E você pode abrir a loja pagando parcelado. Então, você vai faturando, vai vendendo e pagando a sua loja. Frutos de Goiás. Venha ser um licenciado. O link na descrição do vídeo. Vamos ouvir agora a informação do Paulo Azeredo da Itatiaia com relação à Cuca. E tem novidade quente. É muito importante. Vamos lá. No último domingo, com exclusividade, o Cláudio Rezende trouxe logo após a coletiva do Vitor, né? Lá na Arena MRV, de que o Atlético já estava mantendo contatos com o Cuca. O Cuca negou até a morte pra todo mundo, né? Desde então. Desde lá pra cá, disse que... Pra vários colegas. Agora, hoje, eu pude apurar nos bastidores que o Cuca, como disse o Cláudio, confirmando, né? Ratificando o que disse o Cláudio, que respira o Atlético 24 horas. A gente sabe que o Cláudio é competentíssimo nesse sentido. O Cuca, inclusive, já chegou a trocar uma conversa, né? Já chegou a conversar, vamos dizer assim, sobre questão salarial, sobre comissão técnica. Hoje, ele tem dois auxiliares adentro de seu irmão. Não é o Eudes, né? Que o Eudes passou a ser treinador agora. Inclusive, estava no CRB nessa temporada. Tem outro auxiliar, o Daniel. Mas gostaria de trazer mais um integrante pra sua comissão. Isso já foi colocado. Ele já estaria discutindo aí já essa questão. O que pega é que o plano A do Atlético, a gente já falou aqui várias vezes, é o Luiz Castro. Mas hoje, conversando com o Bruno Andrade, nosso companheiro do UOL, e que conhece como poucos o mercado lá de Portugal, o Bruno trouxe aquela informação também, que nós trouxemos aqui na Itatiá, da questão da grana lá, né? Do Alnassa com o Luiz Castro. Ele me confirmou o seguinte, olha Paulo, são 7 milhões até março. De euro, né? É, e eu vou te ser sincero. Ele já conhece como funciona aqui o futebol brasileiro, em termos de campeonato estadual. Pois é, então assim, o Luiz Castro, ele pode esperar o fim dos estaduais, que sempre tem time demitindo treinador, né? E ele pode aguardar também propostas da Europa, de Portugal, enfim. De qualquer forma, eu acho até interessante o Atlético estar interessado no Luiz Castro, mostra que o clube está pensando grande. O problema é que, muitas vezes, já fez isso, né? Já pensou grande lá em 2022, tentou o Luiz Castro, o Carvalhal, e tudo, e trouxe o Turco. Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver se estão pensando grande realmente ou se estão jogando para a galera aí esse nome do Luiz Castro. Porque o Luiz Castro, gente, se ele vier para o Brasil, não é para brincar, não. Ele não vem para brincadeira. Ele vai pedir reforço, vai cobrar investimento. O Atlético sabe disso, sabe que é um treinador muito caro, e ainda assim, está aí o plano A, segundo as informações. Agora, muitos já dizem aí que o Cuca não foi procurado e tudo, e aí o Itatiai está insistindo e mantendo essa informação de que foi procurado sim, e agora o Paulo Azere trouxe a informação que até questão salarial e elenco já foram discutidas. Então, a informação que o Atlético não tem tanta pressa, sim, mas o Cuca parece ser o plano B, pelo menos, então. Já que o Luiz Castro é o plano A, parece que o Cuca é o plano B, e a chance de fechar com o plano B, né, se o Luiz Castro for de fato o plano A e o Cuca o plano B, realmente a chance é gigantesca. Porque eu não acredito que o Atlético vai fechar com o plano A com o Luiz Castro, porque me parece muito mais aquele negócio de, ó, estamos pensando grande, hein, nós estamos tentando o cara que é top, mas não fecha, né. Então, eu acho que é isso. Mas vamos ver, vamos aguardar, quem sabe a gente não é surpreendido aí, né, com algum treinador, ou que seja outro, não seja nem o Luiz Castro e nem o Cuca, né, tem alguns treinadores aí na praça, vamos ver, vamos aguardar. De qualquer forma, a informação do Itatiai é importante, é quentíssima aí, e segundo eles, o Cuca já negocia com o Atlético até algumas questões importantes, né, então a chance de ser ele parece ser cada vez maior. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião, deixa o like no vídeo, tamo junto, obrigado, bora bater 1.500 likes, hein, gente. Então, se você não curtiu ainda, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal, fui, tchau!